Olá, você já pensou em ter um GPS divino? Lembro-me que assim que chegamos à França, não se utilizava ainda o GPS. Cada vez que íamos viajar para uma outra cidade, imprimíamos o endereço e um site especializado em itinerários. Porém, mesmo com o itinerário no papel, nem sempre era tão fácil chegar ao destino sem erros. Então, meu amigo e minha amiga, você já esteve perdido? O GPS ajuda guiando-nos ao lugar certo, pois sem direção nos perdemos com facilidade. Veja bem, o povo de Deus, quando estava no deserto, era guiado à noite por uma coluna de fogo e, durante o dia, por uma nuvem como um GPS divino. Quando a coluna de fogo ou a nuvem se deslocavam, o povo seguia. Assim aconteceu durante todo o trajeto, em 40 anos, até chegarem à Terra Prometida. Conheço muitas pessoas que dizem serem cristãs, mas Deus nunca esteve no centro e nem na direção de suas vidas. Muitos aceitam a Cristo como salvador, mas não como Senhor e Mestre. E é bem por esta razão que as coisas vão de mal a pior. Deus não está no controle de suas vidas, infelizmente. Já pensou como está a sua vida? Ela está sendo guiada por Deus? Essa tristeza, insegurança e angústia que você sente é a falta de uma direção divina. A ausência de um GPS divino. Eu te convido a fazer diferente. A partir de hoje, peça a Deus para te guiar como o salmista disse. Guia-me com a tua verdade. Ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador. E a minha esperança está em ti o tempo todo. Salmos 25, versículo 5. Meu amigo e minha amiga, se você quer ser feliz, permita que o Espírito Santo guie você. Essa é a única forma de viver a plena felicidade, segurança e de poder chegar ao céu, a terra prometida para cada um de nós por Jesus Cristo. Ore comigo agora. Jesus, a partir de hoje, tu serás o GPS da minha vida. Guia-me pelos caminhos da verdade e da tua justiça. Leva-me até o destino final, o céu de glória. Que Deus te abençoe e muito obrigado por existir. Que Deus te abençoe e muito obrigado por existir.